Vai começar mais um vídeo do MotorTudo, o maior e melhor conteúdo de notícias sobre carros clássicos. As imagens contidas nesta matéria pertencem ao tgarage.com.br. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com. Neste vídeo nós vamos falar sobre o Volkswagen Corrado G60 1.8 de 1991, mais um produto Karmanguia. Desenvolvido pela irmã pobre Karmanguia, hoje conhecida apenas como Karmann, inicialmente foi uma ideia de substituir o Volkswagen Sirocco, mas sem sucesso. O Volkswagen Corrado G60 1.8 vinha equipado com o motor Volkswagen PG1.8 de 8 válvulas, com compressor mais intercooler, gerando 160 cv com aceleração de 0 a 100 em 8,3 segundos. O monobloco foi desenvolvido pela Karmann, com base no Golf MK2. O modelo não foi um sucesso em vendas. Em sete anos de produção, o número de unidades emplacadas esteve muito abaixo do esperado pela montadora, que acabou mantendo o Volkswagen Sirocco até 1992. O Volkswagen Corrado também apresentou versões mais nervosas e requintadas, como o VR6 3.0 com o motor ABV de 190 cv. Mesmo não sendo um sucesso em vendas, o esportivo tem uma grande legião de fãs no Brasil e no mundo. Seu visual agressivo e um desenho com um puro DNA Volkswagen das décadas de 1980 e 1990 sempre chamaram muito a atenção dos fãs da montadora. Além do ótimo desempenho que o projeto oferecia e o visual muito atraente, o modelo também tinha algumas inovações para a época, como o conjunto óptico, que tinha o mesmo grupo de lentes como luz de longo alcance, embutidos em uma só unidade, muito bem posicionados e com um belo visual. Outra coisa que chamava a atenção no carro era o aerofólio traseiro, que ficava embutido na tampa do porta-malas. Conforme o carro atingia determinadas velocidades, o aerofólio era acionado sozinho, deixando o carro mais equilibrado e com um visual mais esportivo. O conjunto propulsor, como já citado, era o PG 1.8, com compressor mais intercooler, de quatro cilindros, a gasolina, entregando 160 cavalos de força a 5.600 rotações por minuto, torque máximo de 18,5 kgf a 4.000 rotações por minuto. O sistema de alimentação era multiponto, injeção eletrônica multiponto, Bosch Digifante MP4.3. Outro detalhe que ainda chamava a atenção para um modelo que aqui no Brasil era considerado de médio porte, mas na Europa um compacto, era a distância entre eixos, de apenas 2.470 mm, que dava um equilíbrio adicional ao projeto. A aceleração de 0 a 100 era em 8,3 segundos e velocidade final real, segundo a ficha técnica da montadora, de 225 km por hora. Mas observando o test drive de algumas revistas automotivas europeias do início da década de 1990, conseguimos observar que o modelo alcançava a velocidade final que beirava os 250 km por hora na configuração do modelo da matéria. Talvez, por lá, a montadora também tenha usado a mesma estratégia que utilizou no Brasil na década de 1980, que era informar números do desempenho um pouco abaixo da realidade, para não precisar posicionar o carro em uma categoria de impostos que iria alterar o valor para o consumidor final. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Visitem o motortudo.com e visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço.